O presidente Lula anunciou hoje um programa de crédito imobiliário voltado para a classe média. A ideia é atender brasileiros que não se qualificam para programas habitacionais populares. Marina de Mori estava lá no Palácio do Planalto, acompanhou de perto as falas do presidente da República e seus ministros sobre o programa que também abre linha de crédito para empreendedores. E, portanto, Marina de Mori mira no público que o presidente da República ou quer atrair para perto de si, classe média, ou quer manter com ele durante esse governo, não quer ver esse público de baixa renda afastado. Tenta melhorar um pouco, dar uma resposta ao que as pesquisas indicam, que é um pouco mais de insatisfação do eleitorado, inclusive do seu eleitorado, com a condução do governo. Marina. Isso, Tainá. Boa tarde a você e a todos. É um pacote de medidas que já vem sendo pensado pela equipe econômica do governo federal há meses, né? Justamente com essa intenção de alavancar a economia, mas também como forma, como parte de uma estratégia para tentar melhorar a imagem do governo que vem sofrendo com a baixa popularidade, que vem sendo escancarada por algumas pesquisas que a gente acompanhou nos últimos meses. O Acredita está dividido em quatro eixos para atender, então, a esses grupos, a esses setores, né? O Acredita Primeiro Passo, que é um programa de microcrédito voltado para aquelas pessoas que são cadastradas no Cade Único, que é o Cadastro Único, uma base de dados que reúne beneficiários do Bolsa Família e também de outros programas sociais. O Acredita no Seu Negócio, que é voltado para empresas e que envolve desde a renegociação de dívidas até a oferta de créditos para microempreendedores individuais, para pequenas empresas e também para profissionais autônomos. O Eco Invest Brasil, que busca incentivar investimentos estrangeiros em projetos sustentáveis no Brasil. E uma quarta frente, que é voltada para a concessão de crédito imobiliário. E aí, sobre essa concessão de crédito imobiliário, o foco, o público-alvo dessa ação são aquelas pessoas que fazem parte de uma classe média, que nem se enquadra naqueles programas habitacionais populares, mas que também não têm condição de pagar uma taxa de juro muito alta que é oferecida no mercado hoje. Durante esse evento hoje de manhã, o presidente Lula reuniu seus principais ministros, também representantes de grandes empresas do setor, e falou o seguinte, que agora é preciso cobrar para que os deputados aprovem essas medidas, porque elas foram editadas em forma de medida provisória, passam a ter uma validade jurídica imediata, mas ainda precisam do aval do Congresso Nacional. Então, a partir do momento que a MP for publicada, aliás, no Diário Oficial da União, e isso está previsto para acontecer até amanhã de manhã, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, tem até 48 horas para formar uma comissão mista para analisar essas iniciativas do governo. E depois de analisadas na comissão, elas terão, então, de ser validadas pelo plenário da Câmara e também do Senado Federal, o prazo para que isso aconteça é de 60 dias, podendo ser prorrogados por mais 60 dias. Durante a fala do presidente Lula, ele criticou previsões pessimistas para a economia no Brasil e fez, então, essa cobrança aos ministros em relação à relação do governo com o Congresso Nacional. Ele disse que é importante que o crédito imobiliário seja uma vertente mais priorizada no Brasil e espera, né, sonha que o Brasil tenha o equivalente a 30% do PIB investido na construção civil. A gente separou um trecho, então, da fala do presidente Lula durante o lançamento desse pacote de medidas econômicas. Vamos acompanhar. O Haddad sabe que me incomodava muito uma coisa e resultou nesse plano de crédito do setor imobiliário. Não sei se o Haddad chegou a falar com vocês, Guilherme e Dario, mas uma coisa que é o seguinte, eu era metalúrgico e o metalúrgico, na minha cidade, ganhava um salário razoável. Se ele tivesse uma profissão, ele ganhava 9, 10 mil reais, 8 mil reais. O de entrada deve ganhar uns 4,5, 5 mil reais. Então, ele não está dentro do modelo de padrão de financiamento das casas, do Minha Casa Minha Vida, porque o Minha Casa Minha Vida, ele foi pensado efetivamente para as pessoas mais humildes, para as pessoas mais pobres que mais necessitavam. Já foram 7 milhões e meio de casas, Amelie, e já temos mais 2 milhões para fazer. E eu espero que esse país chegue um dia a ter o equivalente a 30% do PIB investido na construção civil. Eu espero que esse país volte a ter 20, 25% de investimento do PIB no setor produtivo.